Fala aí galera do canal no display, hoje trago para vocês esse jogo de tiro recém-lançado para Android chamado Metal Ranger. Bom galera, o jogo é offline e está pesando 128 MB. Tá, vamos começar, vamos aqui em start game, né? Aqui são os levels, ó, vamos dar o next, os próximos episódios em breve. Ah, acho que não chegou ainda, então eu acho que o máximo são 8 levels, né mano? Bora aqui no nível 1 e bora lá ver como é que tá o jogo, cara. Ok galera, começou, deixa eu só aumentar um pouco aqui o volume do jogo para vocês ouvirem melhor. Ok, tá, a gente tem aqui a lantana, vou deixar ela ligada mesmo, ok. Tá, o carinha de estranho, né galera? Enfim, a gente controla aqui o tiro, né? Tá, vamos lá, cara, ele lembra um pouquinho o Halo, tá? Eu tô achando um pouco estranho o tiro, ó, o tiro não vai em cima do monstro, ele vai, digamos que pra direita, tá ligado? Ó, não parece que o tiro tá atravessando o monstro, eu acho que eles podem tá resolvendo isso aí, né mano? Ok, então é um jogo que a gente tem que matar esses bichos aqui. É, enfim, minha crítica é essa, né? O jogo tá com a movimentação até que legal, né? O carinha dá um pouco estranho, mas enfim, mano. Ah, legal, dá pra me movimentar e atirar ao mesmo tempo, galera. Mas vamos tá prosseguindo... Eita! Dei de cara com o carinha aqui, ó. Eita, velho. Ah, tirou dano meu, mano. Caraca, olha a trilha sonora do bagulho, pessoal. Beleza, eu não vou estender muito o vídeo não, tá? Opa, mano, essa aranha aqui é foda, velho. Beleza. Não vou estender muito o vídeo não, tá? Eu vou gravar apenas dois níveis para vocês verem como que tá o jogo, cara. Eita! Nossa, os caras me deram dano, mano, sem querer aqui, mano. Dei vacino, não é pra mim... É... É pra mim receber dano não, velho. Ok. É a movimentação tá razoável, pessoal. Tá simples, na verdade, né? E finalizamos o primeiro nível. Nada demais, não. Nível completado. Vamos dar um continue. Ok. Eu tô jogando aqui sem... Sem conexão com a internet, tá? Porque eu joguei offline. Ó, as novas... As armas que tem aqui no jogo. Na hora, ó. Tem itens. Aqui a gente pode estar comprando vida. E coins, né? A gente tem que ver anúncios, mano. Interessante até. Tá, vamos sair, né? A gente não pode comprar nenhuma arma. Beleza, né, galera? Vamos aqui pro level 2, então. É... Vamos lá. O tiro faz parecer que tá vindo... Tá indo pra direita, né? Enfim. Eu acho que eles devem resolver isso. Bora lá, então, galera. É bom passar tempo aí offline para vocês estarem jogando, tá? É... Vocês que curtem jogos aí que não é que conecta... Nossa senhora, mano. Essa merda dessa arena tá me dando raiva já. Oxe. Tá me dando dano absurdo ela, pessoal. Ó. Ó. Caraca. Tem que mirar meio que pra baixo. Nossa, cara. O tiro parece que passa longe. Eu achei isso meio par, hein, pessoal. Ó, mais, velho. Não dá pra tirar parada não, senão você morre, né? Isso é questão de boa. Ah, essas merda dessas arenas são par de matar, velho. Beleza. É, não tá muito difícil não, hein, pessoal. Dá pra tá jogando aí de boa, por enquanto. Mas já tá bem mais difícil que o... Que o primeiro nível. Esse carinha aqui lembra muito o protagonista de Halo, cara. Eu não posso falar nome nem nada, porque... Eu só joguei Halo uma vez na vida e foi em um shopping, tá ligado? Tipo uns 10 minutos. Nossa, mano. Então eu não sei muito, mas lembra demais, mano. Caraca, é o Halo... É... Aquela roupa do Halo em si, né, mano? Não manjo de Halo. Só com isso mesmo, tá? Nossa. Ok. Tem que meio que ficar andando e virando pra trás pra não morrer, mano. Oxi. Ah, mano. Demorou morrer aqui. Beleza. Ok, galera. Passamos aí o nível 2 do jogo, né. Ganhamos aí 345 de moeda. E, bom, galera. É isso aí. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham curtido, né. Não vou estar gravando o level 3. Vou deixar aí com vocês, tá? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o seu feedback. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu. E tchau.